Pet Club Camp, a casa do Pax, um American Bulley tricolor, forte amigo, companheiro, com filhotes tricolores lindíssimos. São cães muito bem tratados, em meio à natureza preservada pela ONG IPC, responsável juridicamente pela emissão de pedigrees, inclusão social e manutenção de todo esse trabalho. Mande um WhatsApp. Muito obrigado.